Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que Deus te abençoe poderosamente. Que bom ter você por aqui. Eu quero orar contigo, ser profeta de Deus na tua vida. Antes de orar, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal, e se ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não, abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho ao lado, todos os dias você vai receber algo de Deus poderoso para a sua vida. Antes de orar, eu quero te entregar uma palavra. No livro de Jó, capítulo 42, no verso 5, ele diz, Antes eu te conhecia, apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa expressão de Jó traz pra nós uma profunda reflexão. Se nós conhecemos a Deus apenas de ouvir falar, ou se nós o conhecemos de um profundo relacionamento. A grande verdade é que nós conhecemos a Deus apenas na perspectiva de ouvir falar. Nós não temos ainda um profundo envolvimento com ele. Jó, que era tão temente ao Senhor, veio declarar isso depois de todas as privações, percas e lutas que ele enfrentou. Às vezes é necessário passarmos por algumas dificuldades para buscarmos mais a Deus e conhecer a Ele. Você precisa despertar o teu coração para conhecer a Deus, como diz Oséias, capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Muitas pessoas que hoje dizem conhecer a Deus, conhecem apenas de ouvir falar. E este é o grande problema da nossa vida. É que nós apenas conhecemos a Deus de ouvir falar, mas quando nós decidirmos de fato conhecer a Deus, então nós nos envolveremos em uma vida de oração, de meditação, de busca, de consagração, pois este é o caminho que nos leva a conhecer a Deus, de andar com Ele, de ouvir a sua voz, de sentir a sua presença. E talvez, se você está passando por alguma luta e alguma adversidade que foi permitida por Deus, pode ter certeza que Deus pode gerar um grande propósito na sua vida, assim como gerou na vida de Jó. Por isso, eu quero ser profeta de Deus para você e digo, conheça a Deus em meio a tudo que você está vivendo. E para isso, é necessário que você se envolva profundamente com Ele, através de uma vida de oração, meditação e consagração. Receba esta palavra no teu coração e que a tua vida seja abençoada. Clique aqui no joinha, não te custa nada, mas abençoa muito o canal. Se esta palavra te abençoou, não esqueça de compartilhar com no mínimo sete pessoas e também compartilhar no status do seu WhatsApp e do seu Instagram. Queridos, mais uma vez, eu quero chamar você que senti da parte de Deus ser um abençoador da ampliação do Templo da Plenitude. Graças a Deus, a plenitude tem crescido assustadoramente. E precisamos comprar o terreno do fundo do Templo para ampliar este Templo. Se você sentir no seu coração de doar qualquer valor, de ser um patrocinador, eu estou deixando o Pix aqui na tela e o contato nosso do WhatsApp para que você possa entrar em contato conosco. Então, faça isso. Deus vai te abençoar. Seja você um patrocinador deste projeto. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus, eu quero orar neste instante pela vida desta pessoa. Deus, este homem, esta mulher, oro de maneira especial também por aqueles que serão patrocinadores da ampliação do Templo da Plenitude. Eu sei que o Senhor está neste negócio. Eu rogo que o Senhor abençoe aqueles que vão ser patrocinadores, aqueles que não podem ser, que o Senhor esteja gerando recursos para eles serem. Meu Deus, que o Senhor esteja abençoando cada vida neste dia. Que este dia seja um dia de bênção, de paz, de vitória, mas, sobretudo, de comunhão com o Senhor. Dá-nos um dia de bênção, meu Pai. Dá-nos um dia de paz, de vitória, de comunhão contigo. Repreende todas as barreiras que nos impedem de prosperar, de avançar, de crescer. Repreende todos os empecilhos. Repreende todos os planos das trevas. E dá-nos a Tua paz. Dá-nos a Tua presença. Dá-nos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Envie para, no mínimo, sete pessoas. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até amanhã.